Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Barenho e no vídeo eu vou fazer dois desenhos usando a nova linha de lápis da Faber-Castell, que eles são os Super Soft, e eu vou fazer um desenho na folha branca normal, sulfite mesmo, e o outro numa folha preta. Na verdade eu não achei folha preta e eu comprei uma cartolina preta, mas acho que dá no mesmo. E aí como vocês podem ver eu comecei desenhando uma sereia, porque eu pensei, eu queria mostrar bastante as cores, como elas ficam vibrantes, e eu gosto bastante desse cenário de fundo do mar e espaço sideral também é muito desenhar, porque eles têm bastante cores, né? Então, uma sereia, sereias são maravilhosas, né? E dá pra fazer a cauda dela bem colorida e tudo mais. Então eu quis fazer uma sereia. E aí vocês podem ver que eu fiz um amiguinho dela, um parceiro de todas as horas, que é um gatinho sereia. Eu fiz ele inspirado nas minhas gatinhas, que infelizmente elas se foram, a Dora e a Mia. E, enfim, espero que gostem. Pessoal, pra fazer o rascunho, eu utilizei uma lapiseira 05, e pra contornar, finalizar, eu usei uma caneta Nankin 005 da Unipin. E aí eu comecei pintando o cenário, como vocês podem ver. E eu gostei bastante desse lápis, ele é super soft, assim, quer dizer que ele é bem macio mesmo. Então, só no pintato já sente, assim, a diferença e o custo-benefício, porque a gente acha aí na faixa dos 40 reais a 60 reais. E eu achei que valeu muito a pena o investimento. Eu paguei cerca de 60 reais, mas eu vi que na internet tá 45, nas americanas. E eu achei que vale muito a pena, ele concorre com alguns lápis que são bem mais caros, inclusive. Então, aí é pra gente ver que não precisa, né, gastar uma fortuna pra fazer um trabalho legal. Tchau. 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 E aí, em algumas partes eu passo o lápis branco por cima dos degradês, porque ajuda a uniformizar melhor a cor. E pode fazer isso com qualquer lápis de cor que você tiver, passar o lápis branco por cima da cor, porque ajuda a uniformizar. Mas no caso desse lápis, ele é blend, diz até na caixinha, né, super blend. Que tu passa por cima e fica mais uniforme, é como se fosse uma tinta, parece. Fica muito tri. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem galera, então essa foi a minha sereia. Agora eu vou fazer o próximo desenho numa folha preta, na verdade numa cartolina. E eu gostei bastante da sereia, achei que ela ficou bem bonita, bem colorida, bem parecida com a Ariel, inclusive. E o desenho na cartolina preta vai ser bem rapidinho, assim. Eu fiz duas penas, só pra mostrar como é que fica mesmo na folha preta. A CIDADE NO BRASIL E eu vou mostrar como você tem duas opções com os novos lápis da Faber. Tanto apagando, quanto passando o lápis preto por cima, na folha preta, né? Já na folha branca, eles apagam super bem também, não tive problemas. Então, era pra mostrar essa utilidade mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero ter sanado as dúvidas de quem andava perguntando sobre esse novo kit da Faber, se vale mesmo a pena. Eu achei que vale. Pros meus desenhos, achei que eles foram bem úteis. E eu gostei bastante do resultado. Então, deixe seu like se puder. Até a próxima. Se inscrevam e todas essas coisas básicas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti